Nossa, eu gosto de todos os doces, sou uma viciada em doce. Torta, definitivamente torta. Torta alemã, torta suíça, torta de limão. Tenho preferência pelos mais cremosos, que não sejam muito secos. Não importa qual tipo que você gosta, no circuito de doce da UFRJ que está acontecendo no CCS, você encontra delícias que vão agradar todos os paladares. A iniciativa foi uma parceria com o pessoal, com a galera que estava organizando o Tad X UFRJ. A grande incógnita era qual o nosso legado, qual o nosso papel na universidade. A gente também pensou, vamos criar movimento. Está cada um sempre no seu centro. Eu sou do CT, eu só fico no CT. Eu sou do CCS, eu só fico no CCS. Praia Vermelha, por que não criar um local, um evento em que as pessoas se movimentassem e cada um ia meio que para conhecer o prédio do amigo, por assim dizer. E aí nasceu o circuito. Gente, a gente está aqui com a Carolina e com a Natália no circuito de doce da UFRJ. É o primeiro que vocês estão participando aqui na UFRJ ou vocês já participaram de algum antes? Não, a gente participa desde o primeiro, já teve um no CT, já teve um na reitoria e agora no CCS nós participamos dos três. Essa questão de empresa familiar, será que não tem algum tipo de atrito, algum tipo de problema, assim, relação pessoal com relação profissional? Será que não aumenta alguma rixa entre vocês? Ou tipo, a relação está melhor do que era antes? Não, a gente se entende bem. Eu acho que se tiver uma relação boa, isso não influencia. E também um não querer passar por cima do outro. Isso é uma coisa em conjunto, lado a lado. Não, um não querer passar à frente do outro. Aqui está muito bom, gente. Pelo amor de Deus. Taís, isso aqui é o que mais ou menos? O que eu estou comendo aqui? Esse pirulito é de quê? Palha italiana com recheio de Nutella. Você começou a fazer esses doces basicamente quando, assim? Ah, uns 15 anos atrás, que eu fiz um curso na Faietec, no Senac, me especializei e faço porque eu gosto mesmo, faço por prazer. Qual o segredo disso aqui de ser tão bom, assim? O que você coloca aqui? Você tem algum ingrediente especial? Tenho amor. Depois de todas as entrevistas aqui que a gente fez, eu acho que eu decidi finalmente que eu vou mudar de curso, que doce é um negócio muito mais lucrativo, com certeza, do que jornalismo. Então, com certeza, eu estou indo mudar agora para o curso de gastronomia.